Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Luciana da Street Smart Brasil. Hoje você vai aprender três formas de se apresentar em português brasileiro e quatro formas de se perguntar em nome de alguém. Oh, sim, se preparar para conhecer os brasileiros depois dessa leitura de português. Agora, você pode estar pensando que você só precisa saber uma forma de se perguntar em nome de alguém ou de dizer seu nome, mas aqui é o que eu tenho que dizer. Você não sabe como outras pessoas vão se apresentar em nome ou perguntar em nome de você. Então, você deve saber todas as maneiras, pelo menos bem, para entender se alguém diz isso, certo? Ok, então vamos fazer isso. Eu só quero pedir que gostem da leitura, se você está aprendendo com meu canal, por favor, gostem da leitura, se inscreve no canal, deixe comentários, isso é muito importante para nós. Ok, vamos lá! First, we're going to see three ways in which you can introduce yourself in Brazil. First, you can say my name is, in my case, Luciana. Meu nome é Luciana. Meu nome é Luciana. Now, let's see how I put it together. You see, nome ends in E, and then I have the E, which is the same letter E, so I tend to put it together. Listen. Meu nome é Luciana. Meu nome é Luciana. See how this went together? Meu nome é Luciana. Great. Now, I can say, I am Luciana. Eu sou Luciana. Eu sou Luciana. Once again, eu sou Luciana. And I can say, I am called Luciana, or I call myself Luciana. Okay, so, eu me chamo Luciana. Eu me chamo Luciana. Just once again, eu me chamo Luciana. Wonderful. Now, let's see four ways to ask someone's name. This one literally is, how is your name? So, como means how, but this is how we say, what's your name? Como é seu nome? Como é seu nome? Just once again, como é seu nome? This one is almost the same, only the pronoun is different. This one, I'm using teu. The previous one, I said seu, but it's the exact same thing. Como é teu nome? Como é teu nome? So, if you're wondering why seu or teu, both mean your. It's just that people who tend to address other people as você, they use seu. And people who tend to address other people as tu, they use teu. But they mean the same thing. Some people will use both. It doesn't matter what you choose to use. If you feel more comfortable, you can observe how your friends speak. And then you can do the same, but both are perfectly correct. So, here's another way to ask someone's name. Como você se chama? So, literally, you're saying, how do you call yourself? Or, how are you called? Como você se chama? Como você se chama? Or, como te chamas? This one, I feel, it's more common in the very south of Brazil. It might not be the most common way that people will ask your name, but I just wanted you to know it, and so you can recognize it if you hear it. So, again, como te chamas? And the difference between those two sentences, como você se chama? Or, como te chamas? Is, again, the difference between using você or using tu, tu, sorry, to address the other person. Wonderful. Like the video if you've learned with it. Subscribe to the channel, leave a comment. And I want you to know that Street Smart Brazil offers Brazilian Portuguese lessons online via Skype. Yes, you get your own private tutor. It's one-on-one. You have real conversations with a real person. My teachers are amazing. So, check us out at streetsmartbrazil.com. Muito obrigada. Tchau, tchau.